E tamo de volta com mais The whole world bound to me Ele não falou King of the Universe Tamo de volta com mais Total War Dynasty No final do episódio passado A gente enfrentou uns caras aqui com o Camelo Essa facção aqui Os invasores Alamo E nós precisamos expulsá-los daqui Tem duas províncias Na verdade tem essa daqui Essa outra é do Anigalbalt Que é o nosso aliado Mas eu vou estar tomando essa província aqui deles Vamos fazer um negócio aqui Eu tenho pedras kudurro Eu vou clicar com as pedras kudurro Eu vou pegar comida aqui Terra planagem de irrigação Vamos lá comprar Pronto, já compra instantaneamente aqui Perfeito, isso vai reduzir muito O gasto de comida Vamos ativar o bônus da facção aqui Pra poder recrutar unidade Com os nossos personagens aqui Deixa eu ver um negócio aqui Eu acho que eu vou recrutar Eu vou tirar os lanceiros Eu vou usar os assaltantes acadianos Na moral Acho que são as melhores unidades aqui Eu acho que eu vou usar um exército rápido Com o rei E vou usar assaltantes acadianos Manda embora esses lanceiros aqui Vamos lá Pronto, uns quatro assaltantes acadianos aqui Perfeito E a gente usa eles aqui Da melhor maneira possível Eu vou trazer um novo exército Para o todo mundo Esse exército aqui Acho que dá pra recrutar mais gente aqui Deixa eu ver E... Na real não dá pra recrutar ninguém que presta aqui Vamos ficar com o que a gente tem aqui Próximo turno a gente vai tomar essa cidade aqui E vai poder recrutar as unidades que Vão fazer a diferença aqui Ou eu posso recrutar uma alta guarda real, né Deixa eu mandar embora esse porreteiro aqui Mandar embora um porreteiro Pronto Alta guarda real Pronto, três da guarda real É o exército do nosso filho, né Do filhinho Do puto sim Ai, que nome engraçado, velho O machado dele é bom? Não tem machado melhor, não Vai esse machado aqui mesmo, né Vamos lá Pera aí Permuta espirada Vamos fazer com os nossos aliados com cavalo aqui Pronto, GG Recuperamos todo o dinheiro Vamos lá, vamos passar Deixa eu só checar a dinastia Não tem ninguém precisando casar, não? Ah, esse filho aqui, ó Arranjar casamento pra ele aqui, ó Ah, pronto Casa-se aqui Essa filha tá com 15 anos Tão muito novos ainda pra casar Deixa eu ver Beleza O puto sim tem vários filhos, cara Herdeiro é o que não vai faltar Nessa facção aqui, galera Não vai faltar herdeiro aqui Vamos lá Ó, o cara saqueando aqui O cara ao invés de ficar de boa aqui Ah lá, ele veio saquear aqui, ó Safado Vamos produzir aqui Um prédio decente aqui pra segurar Esse cara tá em atitude de marcha, né Opa, peraí Não tem como chegar aqui, infelizmente Vamos vir aqui Eu vou segurar esse lugar aqui Vou emboscar esse maluco aqui Cara Olha isso, galera O rei tá velho Olha a barba dele Ele tá velho 60 Peraí, quantos anos ele tá? 50 Olha a barba Ele tá de cabelo branco, galera Olha a foto dele aqui Olha o retrato dele Ele tá de cabelo branco Caramba, mudou Ele fica velho, cara Cara, isso é muito legal Isso é muito legal Olha isso Mata aqui Caramba, olha os rubens no rosto do Haddad, cara Caramba, muito foda, cara Gostei Gostei demais dessa mecânica Gostei demais Ficou muito bom Vamos dar upgrade aqui Talvez fosse bom pegar uma habilidade aqui de chibata, né Vamos ficar parado aqui um pouco Não dá pra atacar agora Dá pra saquear? Não Então vamos ficar aqui no nosso reino aqui Vamos fazer emboscada Vai que alguém passa por aqui, né Muito legal, mano Deixa eu ver se o filho putucinho Ele ficou velho também Ah lá, ele velho, cara Cabelo branco Não, putucinho tá com 29 anos ainda Novo, 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 novo Cara, que foda, cara Gostei Permutas Eu preciso Por que que o cara não honrou a permuta aqui? Ah, eu posso vassalar o cara? Ah, eu posso vassalar meu vizinho aqui, ó É sério, vizinho? Que você só tem uma terra? Ele tá em guerra com os caras aqui do lado Se eu vassalar ele, ele vai Eu vou ter que entrar em guerra com os caras aqui do lado, impressão minha Acho que por enquanto não é bom vassalar ele Deixa ele se ferrando aí Depois eu vejo como é que eu faço Deixa eu ver quem eu posso vassalar Ele tá tão fraco Que só sobrou vassalagem pra ele, né Mas fica aí no canto Ninguém mandou ser fraco Ninguém mandou não ter exército Desacreditar O Anigalbalte O Anigalbalte tá velho também O Anigalbalte tá velhinho também, cara A facção dele tá Tá O cara tá barbudo também Ah, discutir leis Eu quero pedras Vamos lá Fofoca aqui Eu quero pedras Foduo também Aqui eu vou pegar muita comida Aqui embaixo Madeira O fato da gente ter mão de obra ociosa Melhora a produção Mas não é bom ter mão de obra ociosa, cara Deixa eu pegar os bônus aqui Velocidade aqui Vamos pegar um bônus com o Marduk ali em cima O bônus com o Marduk vai ajudar na reposição E vai ajudar na quantidade de manutenção de comida, né? Ah, não foi? Olha isso Eu pensei que tivesse na marcha Fui trollado Ui, tá piado Vamos vir aqui agora Vamos sabotar e saquear essas terras inimigas aqui Cadê meu filho? Puto sim Puto sim Vamos melhorar as capacidades de luta Desse exército aqui E vamos lá Engagear o inimigo Batalha Posições Olha, tá bufadá só Dá pra ganhar Mestre Cavaleiro de Assur Dá pra ganhar esse cara aqui Ele tá cansado A guarnição é fraca Se a gente lutar direitinho A gente ganha Vamos lá Eu não vou nem fazer cerco aqui A barrinha tá um pouquinho pro nosso Pro lado deles, né? Mas dá pra ganhar Vamos lá E vamos lá Devagar aqui pra frente Com as nossas unidades Eu não vou ruxar Nossa, elas estão tudo Tá tudo torto aqui, né? Olha isso Olha a rota Tá, vai, vai, vai Vai rápido Aqui vão vir com as carruagens aqui Esses caras vão trucidar nossas carruagens Esses escaramossadores aqui Vamos vir pra cá, então Com as chariots Já que aqui não vai dar pra invadir Cara, essas carruagens Tem que ser trocadas por cavalos, né? Eu sei que eu falo isso Há muitos episódios já Mas é porque Quando você avança, avança, avança Não dá pra trocar, né? Acaba que não tem como trocar Ó a guarda real Doido Esses caras são de clave Ó a guarda real Olha Ó os escudos dos caras É como se Cada soldado da guarda real Babilônica Posse um soldado Da família real A vestimenta deles É muito parecida Eu tô metendo pedrada aqui Não tá matando É claro, né? Ahn Deixa eu ver Se eu consigo Vamos se aproximar Um pouco mais aqui Vamos afastar eles Pra dentro Vamos fazer eles Entrarem dentro da cidade Pera aí, pera aí Tem cavalinho Vindo aqui Tem cavalinho Vindo aqui Ih, os cavalinhos Vão tudo morrer Se vier pra cima Vai morrer, cavalinho Vamos lá Vai morrer tudo Eles tão vindo pra cima Tão fazendo aquela ideia Idiota de vir pra cima, né? Olha isso aqui, cara Matei todos os cavalos Aqui com a lança Atira aqui Pega aqui Esse cara aqui Tem que prender aqui, mano Olha a quantidade de lança Que vai voar aqui Pega aqui Pega aqui Mete tiro aqui Aqui tá dando certo Tá dando muito certo aqui Atira aqui Beleza Olha isso, cara Vem pra cá Pra trás agora Vocês Você vem aqui Pro meio O puto sim Vem pra cá Nosso general Você ataca aqui Aqui eu tô tomando lança na força Não tô conseguindo fazer nada Vamos pra cá É melhor assim Olha os caras Vindo por trás aqui Tentando pegar a carruagem Alguém aqui com a carruagem Aqui os cavalos Tão morrendo Maluco Como eu queria observar a batalha Mas não vai rolar A gente tá ganhando feio aqui Nesses caras, né Vem pra cá Quer dizer Tamo ganhando bonito Os caras tão perdendo feio Às vezes minha adição Vai pro caralho, galera Vamos vir aqui Pedrada aqui Nesses caras aqui Tá funcionando Eles tem armadura Tem Mas tá funcionando Pronto Ganhamos aqui Aqui a gente tá vindo pra cá Eu vou entrar aqui com as carruagens Vamos lá Vou ativar o disparo Certeiro aqui Ataca aqui pelas costas Atira ali Vem aqui por trás Aqui tá matando aqui, cara Porreteiro Verso porreteiro Ninguém dá dano, né Vamos atacar aqui Ataca aqui O maluco não quer correr, não, cara Olha os caras Tudo vindo pra trás aqui Vamos atropelar aqui Os arqueiros deles Aqui com a carruagem Se o jogo quiser, né Tem que ser quando o jogo quer De vez em quando é complicado Se o jogo não quiser Não vai Vem aqui Vem aqui Ataca aqui Ataca aqui Continua atacando aqui Tá voltando as habilidades aqui Beleza Carruagem atropelou geral aqui Funcionou perfeitamente Vamos matar esses arqueiros aqui Aquela furada no começo Com as lanças Foi o diferencial dessa batalha aqui Se eu não tivesse tido Aquele ataque no começo Não teria como matar tanta gente Não teria como matar tanta gente Não teria como matar tanta gente, né Vamos vir aqui com as carruagens aqui Atropelou suficiente aqui já Ah Tem uns caras vindo ali, ó Tem essa questão também, né Volta pra cá todo mundo, né Não tenho como sair entrando aqui Não tenho como sair entrando Porque tem uns caras Tem um general aqui também Beleza Por que tem esse cara aqui correndo, hein Vem pra cá geral aqui Fica aqui vocês dois Vai vir uns malucos loucos aqui Vamos atropelar o general inimigo No que morrer aqui Tá pegando aqui, né Os cavalinhos, né Não é possível Eu preciso que os caras Não voltem mais É isso, jogo Se puder colaborar comigo, jogo Por favor Eu não vou entrar nessa cidade, não Porque eu não sou maluco Entra cá Esse cara aqui não morre, né O jogo quer que o cara viva Vamos lá O general não morre, cara Nunca vi carruagem ter tanta dificuldade De matar um inimigo Pronto, aqui matou Aqui já era Não volta mais Aqui tá voando pedra, né Aqui não tem o que fazer Tá voando pedra Miro aqui Vem pra cá Caramba, tem um, dois aqui Aqui já ganhamos já Tá, vamos vir aqui Alinha todo mundo aqui Vamos tacar a carruagem em cima dos caras Tá vindo mais uma onda de babacas ali Atropela aqui Caramba, não tá matando não Agarramos feio e não matamos o cara Aqui Vamos fazer o seguinte Uma Duas, três Vem todo mundo cá pra frente Começou uma baita tempestade agora Fica todo mundo aqui atrás Fica todo mundo aqui pra fortalecer aqui os caras Deixa eu ver A melhor coisa que a gente pode fazer aqui O puto sim Vem pra cá Vem pra cá você Eu acho que Ó Você Buffa você Você Buffa você Não tem como fazer diferente não Ativa o modo shield wall aqui Tá começando aquela chuva brava Vamos mirar ali O foda é que... Olha isso, cara. A quantidade de unidade que tá vindo pra cima. Essa tempestade vai atrapalhar tudo. Pronto. Tira aqui a moral. E pra cá. Atropela aqui. Só não pode ficar muito tempo. Volta. Pra não morrer todo mundo. Ah... Ah... Vai direto aqui. Entra em formação aqui. Que é pros caras aqui na porrada. Porra, carruagem. Tá de palhaçada comigo, carruagem? Fica indo e voltando, carruagem. Vamos lá. Se eu tivesse caído na dos caras. Que era entrar dentro da cidade. E lutar com os caras. Eu teria morrido. Ainda bem que eu não fiz isso. Ataca aqui. Ó, 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 ó. Tá funcionando aqui os slingers. Dá munição pra ele. Aqui já tá geral de munição, né? Há lugar para o sucesso. Eles não podem esconder de nós. Charge aqui agora pra dar aquele dano. Eu vou cagar com esses caras aqui. Agora que... Agora que começou a chover. Eu vou ignorar esses inimigos aqui. Esses funde... Esses lances... Esses caras tacando lança na gente. Aê, ganhamos. Tentaram ir pra cima das carruagens ali. Morreu todo mundo. GG, vitória. Nem entramos na cidade. Cadimena, mas foi boa. Eu tenho que trocar as carruagens. Porque de resto, cara... Olha quanta kill pegou os fundeiros. Olha quanta kill pegou... Os escaramussadores. Foi muito bom. Eu vou espoliar pra encher a vida. Eu não vou confiar no bônus que o exército ganhou. É melhor espoliar. Beleza? Enchi bastante HP. Pega o bônus máximo aqui. Eu vou tá pegando... Implacável em seus passos. E vou tá pegando... Aquele que serve aos homens. Isso aqui vai ajudar bastante. Esse aqui do crocodilo, influência... Não é bom, não. Eu só tô lutando contra pessoas da minha mesma... Da mesma etnia, né? Por que eu pegaria um bônus como esse? Deixa eu ver. Eu dominei uma província que já é minha, tecnicamente. Fazenda de farro? Eu nem sei o que é farro. Quebra aqui. Acho que tá bom aqui, né? Deixa eu ver... A Nigga Balte não tá fazendo trade por quê? Não, cara. Eu não vou te entregar a Nat, cara. Deixa isso ser chato, cara. Vamos lá. Ele quer dinheiro, né? É um safado. Vamos lá. Ele quer... Ele quer dinheiro, cara. Ele tá velho também, né? Tadinho. Ele tá preocupado com o povo dele, o Anigga Balte. Cara, essa mecânica é muito legal. Eu quero pedra. Quer dizer, o nome dele é Ninurta. A Nigga Balte é facção, caralho. Eu sempre esqueço, né? Emar. Esses caras são cananitas, né? Eu vou tentar fazer trade com ele, amigo. Me vê... 1.200 pedras aí, eu te dou... 1.000 de made... Opa. Cacildes. Olha isso. Caramba, vocês são baratos, hein? Cananitas são baratinhos de comprar. Olha, já dá pra melhorar pro voado, por causa da madeira. Eu não vou melhorar aqui. Eu vou ver se eu faço o posto avançado aqui, né? Faz isso aqui. Um forte? Não. Vamos fazer o templo de Marduk. Que é o grande papai celestial Babilônia. Agora eu vou melhorar isso aqui, porque sobrou, né? Aqui em Zabo. Unidade. Perfeito. Vamos passar e destruir o inimigo aqui no próximo turno. Ah, emboscada. Chega de saquear, meu amigo. Babaca. Toma. Vai. Inventa aí. Morre. Beleza, conseguimos. Trama na corte desmascarada. Caguei. Ah lá, uma nova divindade, galera. Bom, Marduk dá reposição, satisfação e comida, né? Ah, Ashur. Dá defesa, chance de emboscada e menos manutenção. Ah, Star. Chance de ter um filho, moral, fadiga. Ah, Inxuxinac. Legitimidade, defesa. Olha, Ninurta. Ah, velocidade de recarga, munição. Cara, Ninurta é bom. Ninurta bufa os fundeiros da gente. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui. Ah, Inxuxinac. Que ele bufa... Movimentação, ataque corpo a corpo. Isso parece ser bom. Star, não. Ashur, não. O general devoto é imortal. Vou pegar esse aqui. Pronto, vou venerar Inxuxinac. Como meu segundo deus. Aí... E já começa com bastante graça. Já começa com 160 já. Ótimo. Deixa eu transformar um templo ou outro aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Pera aí, pera aí. Acho que tá bom, né? Acho que... Deixa eu ver. Bom, esse aqui. Pronto. Deixa eu ver. Mais esse aqui. Até 450 eu consigo transformar em templos... Desse deus aqui. Até... Até 400... Até o 400 de grana eu consigo. Eles me chamam de reino de Babilônia e é quem eu sou. Eles me chamam de reino de Babilônia e é quem eu sou. Vamos lá. Periga, você fulano. Tomara que não tenha nenhum tolo aqui. Além da guarnição. Não tem ninguém forte o suficiente. Vamos tomar a cidade. Aham. Parece que os reforços inimigos virão por ali. Parece que por aqui é melhor atacar. Eu não tô afim de caçar os reforços inimigos, cara. É um pessoal tão fraco. E eu ainda vou ser forçado a lutar aqui. Não tem espaço. Olha, talvez seja bom. Talvez não. Vamos lá, vai. Talvez seja bom pegar os reforços. Talvez não. Vamos vir aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Fica aqui os espadachins. Fica você aqui. Fica você aqui. Fica você aqui. Essa carruagem do fogo aqui. Vem pra cá. Eu vou recrutar mais uma carruagem dessa. Eu adoro essa carruagem. O problema é que ela não pode atacar. É o único problema. Só quando acaba a munição. Vamos lá. Se aproxima daqui. Perfeito. Esses caras vão tentar atacar aqui de qualquer jeito, né? Eu não sei se ele vai vir pra cá ou pra cá. Ah, tá vindo pra cá. Provavelmente vai passar por aqui. Ó, ó, o fogo. Ah, eu detesto a animação de fogo desse jogo. Eu já falei uma vez, não já? A animação de fogo de Total War Faraó é uma merda, na minha opinião. A melhor animação de fogo, acho que é do Total War Three Kingdoms, cara. O fogo queimando na cidade é legal. A visão é maneira e tudo. Mas o fogo das unidades, quando elas estão tacando flecha, é uma merda. Vamos pegar esses caras aqui. Antes que eles destruam as nossas unidades aqui. Vamos lá. Caramba, não pegou não o charge. Agora parece que pegou. Pronto, tá pegando aqui. Tá matando tudo. Vamos, vamos, vamos ir no general inimigo agora aqui. Uns pocotós. Vamos mirar aqui no meio. Desses machadeiros aqui. A gente não pode deixar o nosso cavalinho morrer. Antes de pegar o general inimigo na porrada aqui. Tá matando tudo aqui. Boa, matou o general inimigo. Acabou. Qualquer outra coisa que forem fazer com a gente aqui já não vai ser forte o suficiente. Vamos pegar os caras pelas costas aqui. Beleza. Aos cavalos. Caramba, doido. Rome. Rome 2, galera. É a mesma sensação de jogar Rome 2. Pelo menos por enquanto, né? Tá muito parecido com o Rome 2 esse jogo aqui. Tá bem legal de jogar ele. Depois desse update ficou bem maneiro. Entra cá. Sai do range dos arqueiros. Pronto, pra cá é melhor. Esse cara vai voltar ainda? Não é possível, né? Tá morrendo tudo aqui pros caras aqui. Agora não volta mais não. Agora não volta mais não. Mira aqui. Nossos especialistas babilônicos estão chegando aqui. Mata todo mundo já. Dando a volta. Esses caras não vão embora, cara. É claro, eles estão indo devagar aqui, mas porra. Ih, fudeu. Pera aí, vamos lá. Será que eu consigo matar esse cavaleiro aqui? Vindo pra cima rápido? Acho que dá. Vamos mirar tudo nele aqui. Ó, 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 ó. Pedrada. Vai, pedrada. Vai. Nossa. Nossa. Ai, caralho. O cara chargou a gente, cara. Tá morrendo ele, né? Não é um problema tomar esse charge aqui. A gente tá seguro. Morreu. Vamos recuar aqui pro rio. Devagar. Vamos vir pra cá pra cima com os nossos caras aqui. Tem você e você pra cá. Tem você e você pra cá. Tem um cara ali, ó. Ó o babaca ali. Vão ficar aqui tranquilo. Porra, esse cara que tá de palhaçada. Vai pra cima aqui. Vai devagar aqui. Charge aqui. Boa. Copeche. Pra quem não tá ligado. É ótima pra investida, né? As copesses, elas são ótimas pra atacar os caras e investir contra eles. Ataca o general inimigo. Vem pra cá. Vem pra cá. Arqueado. Vem pra cá. Defende aqui. Esse cara aqui tá parado. A impressão é minha. Ataca aqui, maluco. O cara tá paradão de laje aqui. Vamos vir pra cá. Aqui a gente prendeu, já era. Aqui já era pro inimigo aqui. Tá cercado. O general inimigo só resta morrer aqui, agonizando aqui. Vamos vir com a carruagem aqui. Vamos dar a volta, vamos entrar. O Bobiá acabou, né? Nossos cavalinhos já eram. Ah, tem uns machadeiros lá, ó. Pegaram os cavalinhos da gente. Vamos vir aqui com as carruagens. Beleza, botão pra correr aqui todo mundo. Vamos lá com a carruagem. Entra. Entra. E atropela ali em cima. Olha isso, cara. Eles ficam sumindo. Aí não dá pra atropelar. Vai lá. Atropela, porra. Para de voltar. Aê, acabou. Vamos vir aqui. Por que que você e você não estão indo, cara? Aê. Essa formação deixa o jogo meio bugado, né? Fica aqui. Fica com a Haddad aqui. Todo mundo aqui. Bate aqui. Pronto. Bate aqui. Não temos muita escolha agora. Parece que morreu mais um general. Agora, quem matou, eu não sei. Ah, morreu agora aqui no meio. Engraçado. Por que que tem um cara bugado aqui? Mano, tem um cara... Olha isso, cara. Tudo bugado. Tem um maluco com uma unidade toda bugada, toda cagada lá no fundo. Vamos lá. Só tem dois esse cara aqui. Não, tem quatro, né? Vamos pra cá. Tafira aqui no cara. Charge aqui com a carruagem. Ou a carruagem vai morrer aqui no processo. Deixa eu ver. Vamos pra cima aqui, né? Pronto, nossa. Metade da vida. Morreu. Metade da vida dos outros aqui. Ae, vamos lá. GG, cara. Incontestável. Sai fora. É nossa. Ae. Os cavalos mataram bastante, mas eu tenho que trocar. Infelizmente. Essa cidade é nossa agora. Ok. Nós não destruímos os inimigos ainda? Ué. Não destruímos os caras ainda? Cadê eles? Ah, parece que a gente destruiu eles. Parece que sumiu, né? 40 de 70 pontos. É. Parece que a gente destruiu os caras aqui. Esses malucos aqui em Mari. Ah, eles não gostam da gente, ó. Seria interessante destruí-los também, né? Dar a volta aqui. Unir essa região aqui. Isso aqui tá destruído. Não sei por quê. Cadê meu generalzinho aqui? Vamos voltar pra cidade lá, pra Babilônia? Pra defender a Babilônia, né? Seja os caras. Eu só não vou dar double time. Acho que vale a pena dar double time. Vale a pena ruxar. No rio a gente enche a vida, mesmo que pouquinho, né? Então vale a pena ir rápido. E eu vou ter que destruir esses caras aqui. Vou ter que vir aqui pra nudimar e quebrar esses caras na porrada aqui. E matar os elamitas. Aí eu subo aqui. Mato esses caras aqui. E devolvo as terras pro meu vizinho aqui. Ou eu mato todo mundo, né? O foda é sim dispor com os vizinhos, né? Eu preferiria ter aliados ali em cima do que matá-los. Deixa eu ver. Tem coisa aqui que eu não quero fazer. Depois eu vou ver o que eu posso fazer aqui na Babilônia. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nada que eu possa fazer na Babilônia que seja especial aqui. Não tem mais nada. Cadê o Haddad? Eles me chamam rei de Babilônia. E é quem eu sou. Pronto, peguei isso aqui. Tá no máximo isso aqui. Reseta as habilidades. A investida tá muito roubada. O movimento dele tá muito foda. Habilita a batalha noturna. O que significa que eu vou poder atacar os caras de surpresa. Agora só me resta upar o do meio. Fortitude. É a única coisa que faz diferença aqui. Simboeiras. Não se torne os caras de surpresa. Ganhe eles. Por que eu não posso ter um recrutamento de unidades da... Olha. O Anigalbalt saiu do cargo? Caralho. Ele morreu. Ele morreu. Caraca, ele morreu. O Anigalbalt morreu, cara. Meus pêsames aí, cara. Anigalbalt é o nome da facção. É, o cara morreu, mano. Caramba. Triste, triste. Era um homem honrado. Honrado. Eu não controlo a região pra entregar pras outras pessoas, né? Aí é complicado, né? Tá. Esse cara pode me dar unidade boa? Guerreiro de Elite? Ele pode, né? Ajudar... Eu não posso custear a intriga. Deixa eu ver. Vamos fofocar aqui. Fofocar aqui com os dois, né? Ah, tem uma trama. Ele fez duas tramas. As duas vão dar errado. Essa daqui de chantagem... Essa daqui eu vou ter que sabotar... Hum, já era. Vai ser no próximo turno. Não tem o que fazer, não. Não tem nada o que fazer aqui. Não tem como impedir, não. Ah, permuta. Vamos lá. Dinheiro por comida. Eu preciso de comida, né? Decreto. Acho que eu vou colocar a ordem pública aqui. É a única coisa que vai fazer diferença aqui, né? Produção, mão de obra. Rapaz, melhora... Melhora a cidade de uma vez, né? Melhora logo a cidade. Ao invés de ficar fazendo... Ao invés de ficar fazendo templo... Marduk. Templo pra esse deus aqui. Deixa eu ver... Já, já a gente vai ganhar um bônus muito bom com esse deus novo e... Vai ajudar... Qualquer outro general. Essa é a capital do cara. Será que dá pra gente tomar ela agora? Esse exército é fraco. Eu vou vir aqui com esse meu aliado aqui. Vou ficar perto dele pra ele não ser atacado. É a melhor coisa que eu faço aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui... Um pouco aqui. Porque se o inimigo tentar atacar ele, a gente defende. Vamos lá, puto sim. A capital Kahat... Tem... Uma baita guarnição ali. Eu vou quebrar. Sua guarnição já era. Se eu auto resolver, eu não vou perder ninguém. Eu tô bufado. Com inspirar tropas, né? Caramba! Nossa! Maluco! Pega a moral aqui. Pilhar? Eu vou... Eu vou pilhar. Eu vou pilhar porque... Destruir é uma coisa estúpida. Não precisa. Vamos vir pra cá. Vou pegar um negócio aqui com ele. Não tem como recrutar o que eu quero, não. Vou precisar daquele bônus de unidade de elite. Quando eu tiver... Bastante... Ponto sobrando de... Trama na corte, eu vou poder pegar as unidades mais fortes. Eu vou poder pegar as unidades mais fortes. Aqui também não tem como recrutar. Acho que eu vou só passar, né? 20 de 22 povoados. Vamos dominar 22 povoados. O território do Anigalwald tá subindo aqui. Esses caras tão ajudando. Embora fracos. Eles tão ajudando a... A dominar o território aí. Complicado, né? Vamos passar. Bronze. A oferta deles é ouro. Eu aceito. Putz, eu fiquei desfalcado. Mas agora já era. Cara, eu fiquei desfalcado, doido. Eu fiquei sem recurso, cara. Meus exércitos tão tendo atrito. Deixa eu vir aqui. Eu preciso de bronze, cara. Vamos lá, 1.200. Vamos entregar madeira pros caras aqui. Talvez eu não precise destruí-los agora. Pronto, eu não tô mais... Eu não tô mais em escassez de recursos. Mas eu tava quase. Deixa eu ver. Recurso é uma das coisas mais importantes aqui. Vamos lá. Guarda de Elite, que é o que eu quero. E... Mano, não dá pra conspirar. Eu já gastei tudo que eu tinha que gastar aqui. Melhoria. Sapirato. É... 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 Vamos fazer um templo pro novo deus aqui. É... Vamos fazer recrutamento aqui. Só pra gente ter recrutamento em algum lugar. Melhor aqui. King of the Universe. Agora sim. O negócio é o seguinte. É... Nosso vizinho aqui tá na dele, né? Então eu vou ficar trampindo na minha também. Se o vizinho não tá atacando, eu não vou atacar o vizinho. Vamos no santuário do Marduk ali do lado. Ganhar um bônus bom. Ganhar um bônus bom. Ahn... Vamos continuar aqui e vamos vir pra cá. Vamos tomar essa região aqui dos inimigos aqui. Esse cara vem pra cá. Com barquinho. Eu vou fazer uma Blitzkrieg aqui, galera. Vou tomar mais de uma região de uma vez. Vamos precisar do bônus de Marduk, né? Vamos lá. Pego o bônus de papai aqui. Pronto. Aí a gente toma a Borispa. E toma as outras regiões tudo ao mesmo tempo. Arqueiro... Vim pra cá. Arqueiro. Dois arqueiros tá ótimo. Eu acho que eu vou mandar esse machadeiro. Não, vou ficar com o machadeiro, vai. Não tem porquê mandar embora, não. Agora... Vamos recrutar milícia acadiana. Eu posso... Olha só. Mestre Cavaleiro de Açú. Genial. Depois eu vou usar eles. Não atacaram nossos aliados aqui. Isso já é uma baita de uma vantagem. Vamos vir aqui saquear aqui o maluco. Devastar. Pronto. Pra não ficar... De palhaçada aqui no nosso território. Faz emboscada aqui que se esse cara passar aqui ele vai morrer. Passou aqui e morreu, babaca. Vamos vir aqui pegar o bônus de... Peraí. Marduk aqui. Marduk aqui embaixo. Aqui é forte. Vamos pegar... Posto Comercial Mesopotâmico. Vamos pegar um bônus aqui. Manutenção. Melhor coisa que a gente faz. Pega mais um bônus aqui. Caramba, tá dando certinho. O caminho pelo menos aqui. Vem pra cá pra baixo. E no próximo turno a gente destrói esses caras aqui. Já começa um ataque contra esses malucos aqui. Puto sim! Meu filho! Deixa eu ver... Olha... Eu posso atacar num turno só? Posso, mas olha a quantidade de arqueiro que tem aqui. Sem condições, galera. Eu poderia atacar agora. Seria uma derrota valorosa. Acho que eu não vou nem fazer ariete, né? Porque nossos especialistas babilônicos tacam funda, né? Eles atiram no portão. Então eu não preciso de ariete. Não tem nem o que recrutar aqui que vai fazer diferença. Talvez um cavalo, eu não sei. Acho que o cavalinho faz diferença, mas... Whatever. Vamos só passar o turno e ver se a gente não morre. Na real, vamos pegar bronze com alguém? Você me dá bronze, amigo? Vamos prosseguir. 400 de bronze, eu te dou... Madeira aqui. Pronto, olha lá. Perfeito. Eu ainda não tô desfalcado, né? Eu não quero tacar também a madeira toda que eu tenho ali. Vamos lá. Olha só, nos atacou. Menos mal. Salva. Vamos ter que lutar direitinho isso aqui pra gente não perder. Com sorte, a gente tem a guarda real e os fundeiros que vão dar uma surra. Vamos lá. Aê, vamos lá. Me parece que vai ter uma... Uns reforços vindo por aqui. Ah, esse é o reforço do cara... Do cara burro, né? Vamos ficar aqui em cima. Melhor coisa que a gente faz aqui. Vamos vir aqui com a carruagem. Vamos atropelar aquele cara ali. Tira. Vamos ver se a gente consegue matar. Pelo menos matar o general deles antes do exército chegar aqui. Pelo menos pra isso a carruagem serve, né? Caralho! A carruagem matou... Matou o amiguinho aqui no tiro. Vamos lá. Volta pra cá. Eles devem estar tendo visão só da carruagem. E não devem estar tendo visão do meu exército, né? Acontece isso de vez em quando. Pronto. Esse cara vai vazar. Já era. Tchau. Não preciso mais perder meu tempo aqui. Vamos vir aqui pra frente. Porque eles não vão conseguir me atacar por aqui. E se eu fizer tudo direitinho, eu mato os caras aqui. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esses caras vão realmente vir pra cá. Eu não tô acreditando nisso. Eu acho que eles não vão vir pra cá. Vão vir aqui. Ficar aqui no mato com os caras aqui. Vamos ter que fazer a formação bonitinha aqui tudo de novo. Porque o cara resolveu ficar ali igual um idiota, né? Cara, vamos vir pra cá. Tacar lança dos caras aqui quando eles tiverem vindo, né? Aqui é um ótimo range pra matar os arqueiros. Lembre-se, mantenha as suas vozes abaixo. Inscreva-se! Pegue o arqueiro, né? Os deus nos guiam! Defende! Esses caras não trocam. Ó, ó, ó! Não conseguem trocar, mano. Ó a pedrada voando. Tomara que não chova aqui, né? Porque a vantagem é claramente minha aqui em cima da montanha. Se chover, vai ser que nem Pablo Marçal, velho. O povo vai ter que sair da montanha desesperado. Ó o cavalo! Boa, defendemos da investida aqui. Não vai matar ninguém, meu amigo, aqui. Aqui tá voando... Tá voando lança nos caras aqui. Eles foram pegos e prevenidos aqui. Já era. Vamos vir pra cá pro lado. Tecnicamente já era aqui. Corre pra cá pro lado. Enquanto esses caras vêm cá pra frente, vamos pra cá. Tá funcionando aqui. Tamo matando os caras aqui fácil, fácil, né? Ataco aqui, ó. Tá funcionando aqui, ó. Mira aqui nas costas. É a única maneira de pegar esses caras. Tem uns caras indo matar a minha carruagem, mano. Vamos atropelar aqui. Talvez funcione. Talvez não. Tamo conseguindo atirar aqui. Tá dando aquela travadinha que não pode faltar. Vamos mirar nos arqueiros deles. São mais fracos. Ih, caralho. Aquela travadinha, cara. Você tá louco? Tá funcionando aqui. Boa, matamos o cara aqui. Eu sou o movimento. Me perdoe. Pelo por pelo. Vem pra cá. Vamos cercar esses caras aqui agora. Caralho, que dificuldade. De posicionar certinho. Vamos vir aqui. Esses caras já se ferraram já aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui eles tão segurando pela... Pela pontinha do dedo, né? Vamos vir aqui com as carruagens. Vamos atropelar. Aqui a gente mete pedrada porque o cara não vai voltar. Provavelmente ele vai... Aê, ganhamos. Caralho, voltou. Não foi embora ainda não. Aê, batalha. GG. O cara atacou a gente de maneira mais burra possível. Ha! Eu não queria ter que destruir todos os inimigos, né? Vassalar um ou outro é bom. Aê, foi uma ótima batalha, cara. Esses agaeiros aqui mataram demais, cara. Demais. Vamos pegar comida e bronze? Acho que é uma boa. Uma criancinha nasceu. Nasceu uma criancita. Deixa eu ver um negócio aqui. Meu escudo é bom, mas a armadura não. Escudo desse cara é ruim. O do putucinho é bom. O desse cara é bom. Ah, vamos botar um escudo bom aqui. Pronto. Perfeito. Esse cara aqui atacou ou não? Ah, tá aqui. Ah, tem um maluco aqui, ó. O aliado não ataca aqui, mano. Vamos continuar emboscando. Ah, já posso devotar um general aqui. Eu vou devotar o putucinho. Pronto. O putucinho agora é um devoto de Inxuxnac. A manutenção dele é menor, eu acho. Engagear o inimigo. Quando a gente ora, né? Provavelmente. Deixa eu ver. Ainda não dá pra invadir e ganhar do cara. Eu vou precisar das armas de cerco pra ter aquela vitória definitiva. Esses arqueiros aqui são chatos. Ele vai me atacar eventualmente. E eu vou destruir ele. Esses caras aqui estão cercando o império dele também. Caramba, tem revolta pra tudo quanto é lado aqui, né? Já, já. Essas revoltas vão me atacar. Não vão nem atacar meu inimigo. Vamos lá. Melhor aqui. Como o rei do universo, eu disse o futuro. Acabar informação. Vamos lá. Esse cara tem aliados? Eu acho que não. Vamos declarar guerra com eles aqui. Adeus, meu amigo. Pronto. Eu acho que dá pra atacar aqui bonito aqui. Eu não preciso tomar a capital agora, né? Deixa eu ver aqui. A capital é forte. Eu acho que eu posso tomar essa cidade aqui. E essa daqui. Vamos lá. Porispa. Que não tem ninguém. Vitória acirrada. Eu vou perder pouca unidade. Perfeito. É nossa. Vamos espolhar e ocupar. Pronto. Olha lá os stacks ali do cara, ó. Já tem vários stacks do inimigo ali esperando a gente, ó. Eu acho que um só vai atacar esse daqui. Mas ele é fraco. Aquele lá, eu já não sei. Putz, tá do lado de Uruki, cara. Como que eu vou defender o Uruki desse cara aqui? Vou ter que recrutar mais um general, é isso? É a melhor coisa que a gente faz, né? Vamos lá. Escudo médio comum. Machado. Lança obsidiana. Envenenador. Caramba. Isso aqui ajuda o inimigo a não conseguir andar. Rações. Deixa eu ver. Sandália. Balança de peso. Sandália. Olha. Vamos lá. Dá pra recrutar uma baita guarnição aqui. Pronto. Quatro lanceiros. Um espadachim. Aqui em Uruki dá pra defender. Eu acho que dá pra defender. Um templo. Outro templo. E reforços aqui. Se esse cara vier aqui e esse outro cara vier também, acho que ele não vai conseguir, não. Só um consegue, né? Esse que é o engraçado. Só um cara consegue chegar aqui. Os outros caras não chegam na gente, não. Esse espadachim não vai ajudar em nada. Vamos lá. Trama. Desacreditar. Caguei, mano. Pode tentar me desacreditar à vontade aí. Fofoca. Mais tramas reveladas. Mais um forte aqui. Bom, galera. Vamos fazer nossa blitz aqui nessa cidade aqui agora. Vamos destruí-la. Aí o inimigo vai ter só uma cidadezinha. E ele vai ficar desesperado pra atacar. Ok. Sério? Essa é a guarnição? Tá de brincadeira. Eu não vou perder nada. Batalha noturna. Batalha noturna diminui a guarnição do cara, né? Ih, não. Não diminui, não. Deixa eu ver. Uai, que diferença faz, então? Ah, aumenta a nossa chance de ganhar, ó. Uai, que estranho. Tá. É nosso. Uai, eu pensei que a batalha noturna só fosse bloquear o reforço que o cara recebe. Mas ela só aumentou a nossa chance de ganhar. Tá bom. Tudo bem. Espoliar e ocupar também. Encher a vida. Bom, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Eu vou encerrar por aqui. Vamos recrutar um cavalo bem foda aqui. Né? Acho que eu vou... A carruagem eu quero, é claro, né? Mas vamos recrutar um cavalo foda aqui. Pronto. Mestre Cavaleiro de Assur. Ótimo. Vejo vocês no próximo episódio e... Fui!